E eu vou começar o programa chamando um assunto seríssimo, um caso muito grave. São mulheres da cidade de Varginha que denunciam um homem que estaria recentemente trabalhando como motorista de veículo por aplicativo. Elas denunciam ele por importunação sexual, até denúncia de abuso sexual propriamente disso. Propriamente dito, né? Essas denúncias começaram a aparecer nas redes sociais e depois foram parar na polícia. A informação que me chega é que até agora duas mulheres já procuraram a polícia para registrar as ocorrências e outras já estão viabilizando esses registros. E de terça-feira para cá, como eu disse, apareceram mais relatos. Relatos de situações semelhantes que pessoas teriam passado, que mulheres teriam passado com esse rapaz. Entre essas histórias que foram contadas, está a de uma jovem que denunciou esse homem lá em 2020 pelo crime de estupro de vulnerável. Ela diz ter sido abusada sexualmente por ele, que na época namorava a mãe dela. Um detalhe, essa jovem tinha 16 anos de idade e disse que foi alcoolizada e depois abusada por esse homem. Essa denúncia voltou agora, ela já foi feita há quatro anos atrás e veio à tona novamente. Veio à tona depois que essas supostas novas vítimas apareceram. Aí essa jovem resolveu quebrar o silêncio. E hoje, já com 21 anos de idade, ela conversou com o Cidade Alerta. A mãe dela também quis falar e deu detalhes de como o homem teria feito para ficar sozinho com a filha dela. E eu já te adianto que nós não vamos identificar essas vítimas, porque elas precisam ter a integridade preservada. Mas são denúncias gravíssimas, que devem ser apuradas pela polícia nos próximos dias. E você vai ter conhecimento, tanto dessa história mais antiga, quanto das denúncias que têm aparecido por agora, a partir deste momento, com a reportagem que vai ao ar agora. Põe no Cidade. A primeira denúncia contra o motorista de aplicativo foi feita nessa publicação. Pelo menos, duas mulheres relatam terem sido vítimas do homem em Varginha. Nessa conversa, uma passageira contou que ficou constrangida dentro do carro por causa das coisas que ele perguntava e falava. Essa outra mulher revelou que o motorista dizia ser de São Paulo e trabalha em uma agência de modelos. Ele teria chamado de Bonita a convidado para desfilar e ainda elogiado os seios dela pedindo para vê-los. Por fim, ela diz ter ficado com medo e alertou para que as mulheres tomem cuidado. O caso ganhou repercussão nas redes sociais. Vários internautas pediram que a história fosse compartilhada para que todos ficassem sabendo e se precavessem ao solicitar uma corrida com o suspeito. Na terça-feira desta semana, o caso chegou até a polícia. Uma mulher de 35 anos procurou a delegacia para denunciar o motorista de aplicativo. O modo de agir do homem teria sido semelhante ao contado em uma das conversas divulgadas nas redes sociais. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito começou a conversar com ela, a convidou para desfilar e elogiou os seios da mulher. A vítima disse que desconfiou do assunto e ficou constrangida. Quando chegaram perto do destino final, a mulher disse que o homem pediu para ver os seios dela e que o pedido foi negado. De acordo com o BO, não satisfeito, ele ainda teria tentado passar as mãos na vítima e só parou porque a mulher ameaçou gritar por socorro. O homem então deixou a passageira descer e foi embora. O boletim de ocorrência foi registrado com crime de assédio sexual. Com a repercussão do caso, outra pessoa resolveu denunciar. Uma jovem diz ter sido abusada pelo suspeito há quatro anos, quando ela ainda era menor de idade. A vítima, que preferiu não se identificar, disse que conheceu o suspeito em outubro de 2020, quando ele começou a namorar a mãe dela. Ele vivia lá em casa, sempre bebendo, sempre estava querendo fazer alguma coisa, levar minha mãe para fora de casa. E aí ele começou a me falar que ele trabalhava como modelo, que ele já tinha feito coisa para coach, para um tanto de marca muito grande. e eu sempre tive vontade, desde pequena, de trabalhar como modelo. E ele acabou me comprando com esse sonho. E ele falava que era para eu fazer um book, até que um dia ele chegou falando sobre fazer conteúdo adulto comigo, tendo 16 anos de idade. E aí eu falei que não, que eu não tinha interesse, que eu só tinha interesse para poder fazer trabalho como modelo. Ela diz ter sido abusada pelo homem, um mês depois. Ele chegou em casa com a minha mãe, e eu escutei os dois entrar, eram cerca de duas horas da manhã, eu estava com o sono bem desregulado, porque eu não estava indo na aula, então eu ficava acordada até tarde. E nesse dia eu estava jogando o joguinho de celular. E aí eu estava escutando a minha mãe no quarto, e ele falou assim, vamos comigo comprar cerveja. Eu peguei e disse, tá bom. E eu saí de pijama e só um negócio por cima. E aí ele parou numa conveniência e começou a rodar a cidade inteira. E aí ele estava rodando a cidade, eu falava que eu queria ir embora, que eu queria ir para a minha casa. E aí ele comprou a cerveja dele e comprou também um vinho e falou que era para beber. E ele ficava insistindo, insistindo, falando que enquanto eu não bebesse, ele não ia voltar para casa. E aí eu comecei a beber. E aí eu tinha 16 anos, eu era muito fraca, e eu acabei ficando tonta. O abuso teria acontecido em um matagal. E eu já estava meio desacordado. Eu só lembro dele saindo do carro e entrando do outro lado, e eu ficava pedindo para ele parar. E aí eu estava passando gente, já estava de manhã, era umas 5h30 da manhã, estava passando gente, ninguém fez nada. E eu pedindo para ele parar, só que eu não tinha força para poder sair de lá. A mãe da jovem diz ter sido dopada pelo suspeito, para que ele pudesse agir com tranquilidade. No fatídico dia, eu fui dopada, não sei com o que, não me recordo de nada. E depois eu percebi minha filha estranha, e ela não dizia o que era. Após o término do namoro do homem com a mãe da vítima, uma descoberta deixou a família preocupada. Ele começou a namorar uma outra mulher, e essa mulher descobriu que ele tinha HIV. Uma pessoa comentou com ela, e ela sabia que ele já tinha namorado a minha mãe. E quando eu cheguei no posto de saúde para poder fazer o teste de HIV, com mais uma vítima dele, eu encontrei a minha filha. E ela estava fazendo o teste de HIV. E aí eu fui entender, que naquele dia que eu fui dopada, ele estuprou ela, fiquei sabendo depois. E a gente procurou a polícia. E desde então, a investigação está tentando apurar, mas eles tinham saído do país. Com o surgimento de novas denúncias, a jovem, que hoje tem 21 anos, espera que o suspeito, enfim, tenha uma punição. E a gente espera que dessa vez o processo ande, e que a justiça seja feita, porque ele é uma pessoa extremamente doente, e sem escrúpulo nenhum. E eu acho que qualquer mulher que estiver próxima dele, ocorre o risco de ter alguma dignidade violada, que é o que a gente está vendo agora com essas vítimas que apareceram. É o que a gente espera, que seja feita justiça. Nós tentamos falar com o suspeito, mas ainda não tivemos um retorno. Nossa produção também entrou em contato com todas as empresas de transporte por aplicativo que atuam em Varginha, para saber se alguma providência foi tomada com relação ao motorista. A polícia civil disse que o caso está em sigilo e que não vai se manifestar a respeito das investigações. Bom, como o Michael disse na reportagem, nós tentamos, de fato, fazer esse contato com o suspeito, com o homem que é acusado por essas mulheres, e ele nos encaminhou para o advogado dele. Aí, em contato por telefone, o advogado informou também que, por enquanto, ele não vai se pronunciar, não vai falar nada por enquanto. A gente respeita e o espaço continua aberto. Deixar claro, gente, que, por enquanto, nós não vamos identificar o suspeito. Nós temos aquelas diretrizes aqui da TV. Mas, se você de Varginha passou por alguma situação semelhante e suspeita que possa ser a mesma pessoa, procura a polícia. Lá você vai poder identificar claramente quem foi e fazer a sua denúncia. Lembrando que a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Varginha está localizada na rua Coronel José Alves, no número 159, no bairro Vila Pinto. Lá funciona também o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que oferece todo o suporte para mulheres vítimas de qualquer tipo de crime. Então, é só procurar a delegacia. Se há suspeita, não deixe de procurar e vê como se deve proceder. Nós recebemos o retorno de uma empresa de transporte por aplicativo que atua aqui em Varginha, agora no fim da tarde. Eles pediram para a gente não identificar a empresa, porque não há atividades desse homem registradas lá nos últimos anos, tendo em vista que o cadastro dele foi bloqueado em 2021 e todas as outras contas associadas a ele também foram bloqueadas. E aí, gente, diante disso, o que eu penso? Que a polícia deveria investigar nesse sentido para saber se o cara não estaria usando cadastros de outras pessoas para trabalhar com o aplicativo. É mais um ponto a ser investigado. Agora à tarde, a nossa produção me passou a informação de que outras vítimas já estão começando a se manifestar e que devem procurar a polícia para registrar também boletins de ocorrência. Isso aí é uma informação que a nossa produção chegou até a nossa produção por parte de uma das pessoas que nós contactamos para fazer a reportagem e a gente aguarda que uma denúncia concreta, que outras denúncias concretas apareçam para a gente voltar na história. A polícia já deixou claro, não vai se pronunciar, não vai falar nada. Crimes desse tipo são investigados em sigilo. Mas, se outras vítimas aparecerem, outras vítimas quiserem dar depoimentos, se o próprio suspeito quiser se manifestar, nós vamos continuar no assunto. E vamos continuar até que a polícia nos dê uma resposta sobre essas denúncias todas. Tá bom? Aqui nós não esquecemos dos casos. E aí 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 E aí